Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai abordar um tema que está sendo recorrente durante a campanha eleitoral aqui em Rio Preto principalmente por dois candidatos a prefeito, tanto Edinho Araújo quanto Orlando Bolsoni disputam ferrenhamente a paternidade do Parque Tecnológico uma obra que iniciou lá atrás, no início da década de 2000 e vem se arrastando até hoje há 16 anos a questão da instalação do Parque Tecnológico uma parceria entre a Prefeitura de Rio Preto e o Governo do Estado Bem, esse é um assunto que tanto Bolsoni quanto Edinho tentam tomar para si a paternidade do Parque Tecnológico tendo ainda no meio dos dois candidatos aí o prefeito Valdomiro Lopes é uma obra que está, é um projeto que ainda está em desenvolvimento é uma área muito grande que está sendo construída para atrair empresas principalmente tecnologia em Rio Preto mas é uma questão que a população de Rio Preto vai esperar alguns anos ainda para ter os benefícios sendo colocados em prática mas o que chama atenção é a exclusão de outros temas importantes durante o debate eleitoral deste ano nós não vimos nenhum candidato a prefeito entre os seis candidatos a prefeito de Rio Preto tocando por exemplo no tema do contorno ferroviário de Rio Preto um projeto que foi negociado com o governo federal está em andamento em Brasília mas que até agora ninguém se falou nada nas últimas eleições, não sei se vocês se lembram a retirada dos trilhos da região central de Rio Preto era algo que dominava os debates e por enquanto nenhum dos candidatos tocou nesse tema que é importante outra questão também é a questão da dengue que preocupa muito principalmente no início de 2017 Rio Preto registrou várias mortes no governo Valdomiro algumas que não foram explicadas e que é outro tema também que não foi tratado pelos candidatos e temos ainda o famigerado Trem Caipira que ninguém mencionou também ainda que esse é um projeto que a gente não sabe o que vai acontecer ele já foi inaugurado pelo ex-prefeito Adi Araújo já foi inaugurado pelo próprio prefeito Valdomiro mas que até agora a população nunca utilizou e não sabe o que vai ser desse projeto e são temas espinhosos na eleição que acredito que na reta final principalmente do primeiro turno alguém deve nem que seja de dar uma pitada nesses temas aí eles devem aparecer na propaganda eleitoral mais cedo ou mais tarde tanto no rádio quanto na televisão de qualquer um dos candidatos como há uma preocupação das coordenações de campanha de não assumir compromissos que não podem ser cumpridos o Trem Caipira deve ser assunto aí esquecido e cabe a gente da imprensa obviamente do Diário da Região questionar exaustivamente todos os prefeituráveis sobre o que vai fazer com esse projeto afinal de contas o Trem custou mais de um milhão de reais pessoal até a próxima e até a próxima